a mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que galera estamos eu meu personagem hoje estamos aqui com mais vídeos para vocês hoje nós vamos fazer a continuação de uma coisa que eu comecei a fazer na Live como assim metralha uma coisa que você começou a fazer na Live vamos lá é o seguinte neste momento eu dei uma aumentada na base aqui para esse lado devido alguns problemas aí de espaço que a gente estávamos tendo aqui nessa parte aqui aonde está meio diagonal nós temos a nossa plataforma onde a gente doma os golems né e temos também a nossa torre modesta aqui e aqui eu comecei a fazer né eu coloquei o gerador e tal essas coisas para mim fazer um sistema de tomada aqui para abrir e fechar aquele portão ali ok então o que que eu vou fazer agora nós vamos dar continuidade nisso daí e também já fazer o nosso canhão por quê porque o golem ele saiu da trap conseguiu destruir o canhão nessa situação o que que nós devemos fazer fazer um sistema para prender ele lá dentro ok aonde ele não consiga sair mas também aonde nós temos segurança né vamos lá bom vamos ver aqui se tem algum item aqui deixa eu ver tem cimento aqui tem cimento aqui eu preciso de cimento deixa eu ver o que nós temos aqui tem que queimar todos esses metais aqui cara vamos lá deixa eu ver o que que falta para a gente tá fazendo tudo que a gente precisa aqui porque é o seguinte bom vamos lá temos vamos ver o que que vai faltar que daí a gente já pega eu acho que vai faltar palha essas coisas né uma estrutura estufa não estrutura metal vamos lá aqui a gente vai precisar de fibra e palha fibra e palha fibra e palha vamos lá deixa eu deixa eu ver que seu meu amigo roniel tem algum catador de fibra temos opa eu vou pegar emprestado tá cara cara depois eu te devolvo só pra gente catar fibra aqui para o chão e eu acho que a gente já essa florzinha já da fibra para nós já da fibra boa boa 400 fibra boa deixa eu pegar aqui o piteiro mesmo ver aqui vamos pegar palha aqui para baixo aqui e daí a gente já pega a palha de ajeita tudo bom o roniel pessoal ele tinha feito um sisteminha ali ele tinha melhorado a base tá pessoal é o seguinte melhorar base é ótimo ajuda muito mas acabou eu olhei aqui ao redor acabou matando respawn de golem para gente então a gente precisa de golem para estar domando aqui né então a gente vai domar os golems ali mas precisamos que eles respawnem aqui então para respawnar a gente não pode fazer muita base assim muito 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 grande né temos que fazer uma base também que a gente consiga também é ter uma estrutura e uma uma defesa legal vamos lá deixa eu pegar aqui os narcóticos roniel tá 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 parrudão cara ele tá mandando bala mesmo porque é o seguinte galera a gente já tem a mesa de alquimia já temos é três forges industriais temos tudo que a gente precisa então quer dizer a gente tá tranquilo conseguimos deixa eu ver aqui deixa eu deixar aqui na no na armaduras não estruturas né metal e vamos começar a mandar os itens lá opa já dá para fazer o canhão vai precisar de mais fibra e cimento então vou colocar mais fibra e depois a gente coloca mais cimento lá tá ligado bom vou pegar o cimento aqui cadê opa vou pegar isso aí essa criança aqui e depois vamos levar para lá vamos colocar lá bom tem algum tem uns drops como eu já havia dito para vocês várias vezes alguns drops ele já vem com itens de metal tá vem com portão vem com esses itens aqui alguns players é abençoado chegou e falou assim a metade você não quer que a gente chame você de abuser mas é um monte de coisa que você tem mano é os bagulho tem tudo cara no tem arma tá ligado tem arma na no drop roxo se eu não tô enganado os drops vermelho tem as celas dos dinos tem bastante item foi colocado isso já para facilitar a vida dos players logicamente que muita gente é vai falar o que quiser então cada um tem sua opinião não posso fazer nada mano manda bala aí nas opiniões não vai influenciar nada não vai me deixar mais mas eu vou pegar isso aqui uma toma uma duas duas tomadas deixa eu ver aqui cadê eu preciso daquele e cadê mano e será que o ronel usou já mano eu acho que ele usou cara vou usar esse diagonal mesmo só para gente fazer o sistema a caraca velho nossa mano deixa eu ver se eu tenho aqui o negócio aqui aquele que tem a tomada bom vamos lá deixa eu ver que eu preciso daquele que negocinho lá mano qual negocinho metralha aquele negocinho mano que você digita o código e coloca mano e se não tiver aqui mano eu vou ter que fazer eu tinha feito um mano será que sumiu mano brinca coisa séria não mano nossa deu trampo para fazer porque é porque dá trampo mano fazer as coisas tá ligado não tá aqui aqui só tem metal deixa eu ver nossa mano olha que legzinho maroto legzinho da hora mano vamos ver aqui escada tem aqui vou levar algumas escadas depois a gente vai precisar aqui não tem vamos ver aqui na nas fabricators é que a fabrica que faz os itens elétricos a ver aqui compositor armas armaduras navegação estruturas elétrico eu preciso disso daqui cara cimento vou pegar o cimento lá se não tiver aqui a gente já faz boa é não tem cara mano ô jesus vamos lá deixa eu pegar cimento aqui que a gente tá fazendo fazendo cimento que é a gota mano eu tô com um monte de narcótico no inventário não sei porquê nessa aqui e vamos ver aqui agora nós vamos aqui em estruturas elétrico e vamos fazer o botãozinho aqui o porquê que eu vou fazer isso aqui galera vocês já vão entender pessoal e pronto já peguei aqui vou colocar todos os itens lá também depois de eu volto aqui será que tem gasolina aqui mano o rex botou um ovo lá mano tá queimando alguma coisa aqui tem gasolina mano pegar umas cinco gasolina aqui só pra gente vamos lá agora eu vou levar lá tá vou levar lá vou fazer tudo a estruturinha bonitinha que eu quero porque essa estruturinha mano para mim não tem dor de cabeça normalmente os golem eles gostam de sair para fora tá ligado então quando eles saem para fora a gente dá um jeitinho de burlar eles aqui então vamos lá deixa eu colocar aqui o cabo aqui colocar aqui mesmo só pra gente ter a eletricidade aqui tá ligado que não tem nem necessidade de tá fazendo aqui deixa eu já colocar aqui ó só que daí eu vou precisar de uma do negócio aqui porque não eu posso tá colocando aqui né mano aí eu passo por aqui vem não vou colocar aqui lateral velho boa já ligou vamos acessar o inventário aqui isso daqui não tem nada a ver de defesa viu pessoal isso aqui é só só pra gente fazer aqui o código tá ligado eita mano coloquei o bagulho lá vamos ligar tá ligado ó o botão tá ligado ali agora eu vim aqui faço isso daqui ó vou fecha o portão vou colocar a senha aqui no caso é uma senha é só pra mim ter o acesso aqui da da cor eu vou colocar zero 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 beleza aí eu vim aqui ativar abrir senhas zero 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 beleza show de bola aí eu venho aqui ó eu quero fechar esse negócio aqui ativar abrir cadê desativar fechar com senha aí eu coloco last no caso é a última senha beleza é só isso cara é só isso que eu queria vou deixar aberto aqui pra mim poder depois a gente vê o que faz e agora eu tenho que colocar nosso amigo canhão pronto nosso amigo canhão já está posicionado aqui e boa galera já estamos aí finalizando o sistema aí pronto só que eu vou deixar aqui aberto né pra gente ter quando for fazer trazer o golem pra cá desativar abrir boa show de bola pronto está funcional agora pra gente ver se realmente esse negócio está funcionando eu vou guardar esses itens dentro de algum de algum bicho aqui eu acho que onde eu coloquei eu coloquei as balas de canhão em algum lugar mano deixa eu ver aqui se está aqui está aqui vamos ver se dá pra mim pôr tudo de volta aqui no no guardão vamos ver como é que chama isso aqui bala é só colocar bala né metralha aqui né vamos colocar bala aqui então oxe não foi cara não está digitando mano que bosta velho meu deus do céu tem que pegar uma por uma ó onde é que estava o bagulhinho lá mano bagulhinho de fazer aquele como é que chama o o transmitter ali pra abrir a porta o bagulho automático olha onde é que estava ali no dragão eu já tinha feito eu lembro aí o que que acontece a gente vai lá faz o sisteminha bacana tá ligado não tem erro não tem shabu estamos aqui com algumas balas depois a gente faz mais tá e bom o correto seria a gente ir atrás de sulfur né mas sulfur tá ligado né e agora nós vamos ver se tem algum gole aqui por perto e trava no 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 filha da mãe mano vamos embora vamos embora deixa eu ver se tem algum gole aqui por perto se já respawnou temos água ali embaixo é eu acho que não vai aparecer nenhum por enquanto mano é vai ser meio difícil aparecer algum por aqui infelizmente cara tem uma bomba de óleo aqui no fundo eu poderia ter colocado também uma uma trap aqui ó tem bomba de óleo aqui pra gente tá coletando óleo boa Ronial Ronial sempre ah mano acaba a bateria do controle bem na hora da gravação e é isso que acontece cara a gente acaba ficando sem bateria mas deixa eu trocar a bateria novamente enquanto vocês vão conversando comigo aí né vocês vão trocando uma ideia aqui é tudo ao vivo cara ao vivo na hora da gravação não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar no x da questão mas o bom né é que temos bateria né removível e temos a opção do cabo também né no caso então ó pronto já troquei a bateria já estamos felizes novamente né já começamos novamente de novo e boa vamos lá vamos ver se a gente acha algum ah tem um golem aqui cara tem outro aqui vamos ver o level desse aqui 51 esse aqui não presta mano e esse outro aqui 170 também é level baixo cara mas em todo caso daria pra gente só testar né mano isso é o complicado né e essa armadilha ela vai servir também pra rex também né logicamente que a gente não vai dar bazucada na cara do rex né mas dá pra gente dar uns peteleco bom acho que não vai ter nenhum gole eu vou esperar respawnar mas que isso cara eu tô ouvindo um barulho aqui meio sinistro aqui eu não sei o ronel fez uma armadilha ali eu não sei como que ele atraiu o rex aqui porque ele fez ah não não é armadilha não é chocadeira né ele fez um sistema pra chocar os rex ali ó já conseguiu chocar 3 rex ali mano isso é louco velho só na chocadeira bom alguns inscritos falaram o seguinte metralha é seu canal tá top ah live isso live aquilo metralha isso aquilo outro mano eu fico muito feliz pelo feedback de vocês e a nossa meta cara é chegar a 1500 visualizações pra gente fechar aquela parceria bonita com a avermedia né e ó mano tem uns golem aqui mano eu queria fazer essa trap uma trap aqui embaixo também cara seria interessante ó leve 68 e tem outro golem aqui mas só que se eu fizer uma trap aqui olha isso aí ó 289 cara seria bacana eu tá fazendo uma trap aqui mas não vai dar agora pra eu tá fazendo eu só fiz aquela parte que vocês viram ali né e o vídeo espero que eu seja bem objetivo eu vou atrair esse golem aqui só pra gente eu vou atrair esse golem galera só pra gente eu vou atrair esse golem só pra gente levar ele lá tá isso vem cá golem isso dá uma pedrada em mim que eu não vou ficar bravo não ah mano agora vem carne vem eu vou trazer o golem só pra gente ver só pra finalizar o vídeo ele é level 51 ai doeu fi vamos logo velho chega aí cara tem todo o tempo do mundo o bom é que esse esse grifo da gente ele tá muito OP então ele tem bastante vida ele tem bastante melee e ó ele aguenta pancada mesmo cara ele aguenta burroada aguenta pedrada aguenta tijolada aguenta chute no rabo tá ligado e o bagulho aqui aguenta tudo mano só não aguenta a pistolada você é louco velho o bagulho aqui é top topzera tá parecendo o hancock cara aguenta tudo vamos lá eu vou levar ele lá pra gente tá tentando ver se não vai dar treta nessa armadilha nossa aqui mano tu quer o que o pessoal tá oi estou recrutando alguém recruta tu quer o que mano o cara tá falando com ele mesmo mano é isso mesmo ah estou falando sozinho eu agora estou falando com as paredes olha ai mano tá doendo ai 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 mano tu é muito malvadão tá ligado golem tu se acha velho chega ai agora tu vai entrar na armadilha op isso dá uma tijolada aí pra doer mesmo eu fiquei preso eu vou aqui galera só faço isso aqui ó definir e fechar fechou ele já tá fechado agora ele não vai sair o que é o correto né ele não sair e agora eu venho aqui chamo a atenção dele oi oi tudo bem e ai golem opa eu não sei nem porque eu desliguei lá mano só tem que chamar a atenção dele galera aí ó é isso aí agora já era já era finalizado é nosso agora ele joga uma pedrinha nas espera aí eu vou dar mais uma pedrada não 1800 não cara caiu pronto caiu bom vocês podem ver aí ó golezinho nosso aí poderia ir atrás de sulfuro né galera eu nem sei onde é que tem sulfuro aqui por perto cara sulfuro seria aquelas pedras mais amarelinhas é isso sulfuro sulfuro seria essa pedra aqui né mas no caso isso aqui é um golem vamos ver se a gente acha tem mais um golem aqui golem é o que mais tem cara aqui nessa área por isso que eu resolvi fazer a base aqui porque vai me ajudar muito cara aqui temos um veio de óleo ah eu nem sei onde é que tem sulfuro aqui cara eu não vou mentir pra você não cara lá vem bom galera eu acho que não vai ter sulfuro não eu vou domar na pedra mesmo o sulfuro não é por aqui não eu nem sei onde é que é o veio de sulfuro eu não vou mentir pra vocês não não adianta eu falar que eu sei que eu não sei tá ligado eu acho que dentro do golem deve ter algum sulfuro será que não tem o que é isso mano uma águia verde o que é isso aqui tem um negócio aqui atacando aqui tem mais golem mano tem muito golem por aqui cara tem um bagulho ali eu vou colocar pedra mesmo vamos domar na pedra vou deixar domando vou finalizar o vídeo isso dá um pulinho e cai o bagulho é louco vamos lá então quer dizer automaticamente galera isso daqui vou colocar pedra mesmo pedra vai demorar uma vida você não está ligado da cena pedra demora então vou deixar ali na pedrinha sossegadinho vou pegar a pedra aqui pegar também cílios pegar tudo vamos jogar lá dentro e bom vou finalizar o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo eu acho que eu não tinha trazido um vídeo desse formato porque é o seguinte mano domando um golem virou virou easy easy very easy very 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 hard nossa 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 mano que isso que isso vamos mano eu não quero acessar agora acessa bom esse golem aqui não vai subir tanto né velho eu vou colocar essas pedrinhas aqui mesmo pronto coloquei pedrinha tá tudo ok tudo beleza tudo bacana vamos tirar uma uma selfie aqui só pra pra gente mostrar que a gente é domador mano só que só que esse tá atrapalhando a selfie cara deixa eu tirar você daqui porque só você atrapalha a gente na selfie a gente tá querendo tirar uma selfie bonitinha vamos lá deixa eu tirar uma selfie pronto olha que selfie bonita cara só que sem nada na mão né metralha tudo assim cara de mal porreta mano tá ligado olha só aí sim tamo junto é nóis valeu metralha com o vídeo pra vocês e vamos dar uma emoção aqui nesse negócio aqui mano ânimo é nóis